Nos destaques do panorama CBN, justiça censura a imprensa. Família Bolsonaro não quer que seja divulgado que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Há pouco mais de uma semana da eleição, 11% dos eleitores dizem que podem mudar de voto para o candidato que estiver à frente nas pesquisas. A campanha de Lula trabalha para diminuir o índice de abstenção. Depois de pegar mal, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que também coordena a campanha de Bolsonaro, cancela as férias um dia depois de anunciá-las. Uma criança de 3 anos pega a arma do pai e atira por acidente no irmão gêmeo, no Amapá. E hoje tem a Rádio Sucupira. Panorama CBN Eu sou o Leandro Gouveia, Juliana Prado está de férias, mas só até hoje, viu? Volta na segunda-feira. Enquanto isso, eu te conto em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022. Lembra da reportagem do UOL que mostra que a família Bolsonaro comprou 51 imóveis com dinheiro vivo nos últimos 30 anos? Pois bem, ela foi censurada hoje pela Justiça de Brasília. Quem pediu foi o senador Flávio Bolsonaro, do PL, filho mais velho do presidente. A liminar foi concedida pelo desembargador Demetrios Gomes Cavalcante, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A determinação é para que o UOL retire do ar duas reportagens e postagens nas redes sociais com menção a elas. Também obriga que todo o conteúdo associado à reportagem seja apagado das redes sociais da colunista do UOL, Juliana Dalpiva, que assina a reportagem com o colunista Tiago Erdi. A primeira reportagem, publicada em 30 de agosto, informa o uso pela família Bolsonaro de R$ 13,5 milhões em transações realizadas total ou parcialmente com dinheiro em espécie desde o início dos anos 90. A segunda, de 9 de setembro, detalha as evidências de uso de dinheiro vivo em cada uma das 51 transações relatadas pela reportagem, produzida durante sete meses e tendo como base informações colhidas em 1.105 páginas de 270 documentos requeridos em cartórios. Na decisão, o desembargador argumenta que a reportagem cita dados de investigação do Ministério Público do Rio que apontaram o uso de dinheiro em espécie em 17 compras realizadas pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro, Carlos e Flávio. O Ministério Público aponta o uso de dinheiro do esquema da rachadinha, desvio de dinheiro público, na compra dos imóveis. Parte dos dados dessa investigação, frutos de quebra de sigilo bancário e fiscal, foram anulados pelo Superior Tribunal de Justiça e, por isso, a investigação está sendo refeita pela Procuradoria-Geral de Justiça do Rio. No entendimento do desembargador, por causa disso, os dados não poderiam ser citados em reportagem, mesmo que sejam verídicos e tenham tido origem em processo judicial. Para o magistrado, a continuidade de divulgação das reportagens pode trazer a Flávio e também ao presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição, prejuízos em relação à sua imagem e honra perante a opinião pública, com potencial prejuízo à lisura do processo eleitoral. O UOL cumpriu a decisão, mas informou que vai recorrer. A presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Samira de Castro, diz que a censura judicial tem sido a principal violação ao trabalho dos jornalistas no Brasil. Nós não podemos naturalizar no Estado democrático, no país democrático, que essas medidas sejam adotadas, porque, inclusive, no caso específico do UOL, retira do debate público, por via judicial, uma informação que é do interesse da população e que é fundamental às vésperas da eleição presidencial. A Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, vê com muita preocupação uma decisão judicial que manda retirar um conteúdo que é baseado em fatos, em documentos. Na segunda-feira, outro juiz, Aymar Neres de Matos, da 4ª Vara Criminal de Brasília, tinha rejeitado a censura à reportagem solicitada pelos advogados de Flávio. Na ação, eles também alegavam que os jornalistas praticavam crimes de calúnia e difamação. E, na sexta-feira passada, o promotor Marcos Juarez Caldas de Oliveira se manifestou pelo não recebimento da queixa-crime oferecida pelo senador, também por considerar que não havia indícios de crimes de calúnia e difamação. O Instituto Datafolha divulgou mais números da última pesquisa. 11% dos eleitores dizem que podem mudar de voto para presidente para que o candidato que estiver à frente nas pesquisas vença no primeiro turno. É o chamado voto útil. O percentual é maior entre os eleitores de Simone Tebet, 22%, e Ciro Gomes, 21%. Outros 86% responderam que não mudariam seu voto. E a gente está chegando à semana final de campanha, antes de 2 de outubro. As campanhas de Lula e Bolsonaro vão concentrar os esforços nos estados do Sudeste. A batalha está mais acirrada em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Por isso, hoje, Jair Bolsonaro fez campanha em Divinópolis, Minas Gerais. O candidato lembrou que o próximo presidente vai indicar dois ministros ao Supremo Tribunal Federal e afirmou que, se reeleito, não vai indicar quem seja favorável ao aborto. Ele insinuou também que o judiciário ameaça a liberdade da população, mas não disse o motivo. Quem se eleger presidente esse ano, indica dois para ocupar o Supremo Tribunal Federal o ano que vem. Pode ter certeza, em eu sendo reeleito, esses dois que irão parar, jamais serão favoráveis ao aborto também. O Brasil é um país livre. Vocês sabem que vocês estão tendo, cada dia mais, a sua liberdade ameaçada por um outro poder, que não é o poder executivo. E nós sabemos que devemos botar um ponto final neste abuso que existe por parte de outro poder. Atualmente, com juízes favoráveis ou não ao aborto, o procedimento é permitido por lei em caso de estupro, risco de vida à mãe ou anencefalia do bebê. Quem pode ampliar ou restringir o direito ao aborto é o poder legislativo, por meio de deputados e senadores. Bolsonaro também fez um passeio de moto e se encontrou com líderes evangélicos. E hoje à tarde, o avião que transportava o presidente arremeteu no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, porque antes do pouso, um avião que estava decolando atropelou um pássaro e a pista ficou impraticável. Além do avião da FAB, duas aeronaves também arremeteram. Quinze minutos depois, o avião em que Bolsonaro estava pousou com segurança. E hoje o coordenador da campanha de Bolsonaro, o ministro Ciro Nogueira, do PP, desistiu de pedir férias um dia depois de anunciá-las. Hoje ele divulgou uma nota dizendo que tem diversos compromissos inadiáveis na próxima semana. Mas, na verdade, Ciro Nogueira pretendia passar a última semana da campanha no Piauí, que é a base eleitoral dele, para tentar viabilizar a vitória em primeiro turno do candidato ao governo do Estado, Silvio Mendes, que é do União Brasil. A ex-mulher de Ciro Nogueira, deputada Iracema Cortella, também do PP, é candidata à vice-governadora na chapa de Silvio Mendes. Só que o anúncio das férias ontem pegou mal na campanha de Bolsonaro, e virou arma na mão de adversários para dizer que era um sinal de desembarque do ministro porque o presidente não reage nas pesquisas. A candidata Simone Tebbit, do MDB, pediu que os eleitores reflitam nessa última semana e disse que as tentativas de tirar votos dela não estão dando certo. A única coisa que as pesquisas mostram nesses 30 dias de eleição é que a campanha por um voto útil não está tendo efeito nenhum. O cidadão brasileiro é dono do seu voto e ele se sente até desprestigiado quando alguém diga, olha, vamos garantir logo no primeiro turno como se essa eleição e os problemas do Brasil acabassem dia 2 de outubro. Ao contrário, eles vão recomeçar e recomeçar muito mais fortemente se nós ficarmos nessa polarização ideológica de nós contra eles levando para uma eleição o menos pior e não o melhor ou a melhor. A senadora também negou rumores sobre ter sido abordada pelo PT para ganhar algum ministério num eventual governo de Lula. Ela disse que a equipe do petista não seria nem louca de trocar apoio político por cargo. A candidata também disse que os próximos debates serão uma oportunidade de mostrar a verdade ao eleitor e indiretamente criticou Lula que não vai ao encontro promovido pelo SBT amanhã chamando de covardia a ausência de candidatos nos debates. Ciro Gomes também criticou a ausência de Lula no debate de amanhã afirmou que o petista tem muito o que esconder. Primeiro, salto alto. Já ganhou, não precisa de mais ninguém. É o caso do Lula no primeiro argumento. Segundo, não tem o que dizer. É o caso do Lula no segundo momento. Por quê? Porque se ele disser, ah, nós vamos melhorar o crédito das pessoas e tal, eu imediatamente do lado vou dizer, Lula, você produziu 63 milhões e 300 mil pessoas de inadimplentes no SPC por causa do juro mais alto da história do planeta Terra. Por que você agora vai prometer uma coisa que você fez o oposto em quatro mandatos que o povo lhe deu? Ou pior, o candidato não vai porque tem muito o que esconder. Ciro Gomes disse que sua candidatura está sendo alvo de um ataque especulativo selvagem e que o fascismo de direita e de esquerda está tentando calar sua voz e tirar do povo a liberdade de votar. Isso é uma referência à estratégia petista pelo chamado voto útil para acabar com a eleição logo no primeiro turno. O deputado Paulo Teixeira, que é do Partido dos Trabalhadores, alega que a legenda não pode deixar de lado essa possibilidade. São dez partidos na aliança e segmentos de mais partidos que apoiam o presidente Lula. E a cada dia uma novidade. Nós não estamos pedindo para não votar em outros candidatos. Nós estamos dizendo o seguinte, como estamos perto da vitória no primeiro turno, nós podemos tê-la. E é por isso que nós vamos tentá-la, sem fazer qualquer consideração em relação a qualquer outro candidato ou candidata. Além de convencer os eleitores de outros candidatos a votarem em Lula, a campanha petista também trabalha para que os eleitores compareçam às urnas para evitar a abstenção. Números do Datafolha divulgados hoje mostram que 4% dos eleitores dizem que talvez vão votar. 3% dizem que não vão comparecer às urnas. Enquanto eu gravo esse podcast, Lula faz campanha em Ipatinga, Minas Gerais. O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que a campanha do presidente Jair Bolsonaro exclua das redes sociais os vídeos gravados pela TV Brasil do discurso do presidente na Assembleia Geral da ONU. O ministro negou, no entanto, o pedido para que o material fosse retirado do próprio site da TV Brasil, que é a empresa pública de comunicação controlada pelo governo federal. No início da semana, o ministro já tinha proibido a campanha de explorar o discurso. Gonçalves afirmou que é preciso garantir isonomia entre os candidatos e que Bolsonaro participou da Assembleia Geral da ONU na condição de chefe de Estado. Na semana passada, você ouviu que o Ministério Público do Rio prendeu o empresário Clébio Jacaré, que é candidato a deputado federal pela União Brasil, suspeito de fazer parte de uma organização criminosa que assumiu o controle da prefeitura de Itatiaia com a nomeação de funcionários fantasmas. Hoje, a justiça mandou soltar. O desembargador Paulo de Tarso Neves afirmou que não há motivo para a prisão. Ele vai ter que comparecer mensalmente à justiça e aos atos processuais, senão pode ser preso novamente. O patrimônio declarado pelo candidato Clébio Jacaré à justiça eleitoral chama a atenção. 5 milhões e 100 mil reais. Mas não pela quantidade, mas porque ele disse que tem tudo isso em dinheiro vivo. E ainda na eleição, dois convites para você. O primeiro é ouvir a reportagem especial da Isa Staciarini, repórter da CBN em Brasília, que vai te ajudar a escolher em quem votar. São vários aplicativos que ajudam eleitores a encontrar candidatos com quem mais se identificam. Tem também os que possibilitam buscas sobre patrimônio dos candidatos, gastos de campanha e doadores. A reportagem está disponível no site e no aplicativo da CBN. O segundo convite é acompanhar o último episódio do podcast Como Chegamos Até Aqui, que conta a história das eleições presidenciais desde 1989. O último episódio conta a história da eleição de 2018, que colocou Jair Bolsonaro na presidência da República. Os episódios vão para a lista do Panorama CBN no fim de semana e você também pode ouvir buscando aí no seu aplicativo por Como Chegamos Até Aqui. Agora uma pausa no noticiário para o recado do nosso patrocinador. Até pouco tempo atrás, as pessoas associavam a sigla ESG à sustentabilidade e proteção ao meio ambiente. As letras, que vêm da abreviação em inglês de ambiental, social e governança, na verdade significam ações que vêm transformando o mundo nesses três aspectos. Para o Banco BV, a governança é o coração do ESG, está no centro de tudo. Está ligada às políticas, processos, estratégias e orientações das empresas e entidades. A governança lida com questões éticas, práticas anticorrupção, antidiscriminação e assédio, transparência e eficiência operacional. Focado na agenda ESG, o Banco BV conta com uma estrutura voltada especificamente para a sustentabilidade e o tratamento do risco socioambiental com áreas exclusivamente dedicadas a esses temas, como no Conselho de Administração e Comitê Executivo. Conheça mais sobre as práticas do banco em bv.com.br barra sustentabilidade. De volta ao noticiário, falando de economia, o corte de despesas promovido pelo governo Jair Bolsonaro para bancar o orçamento secreto de 2023 afetou verbas destinadas para prevenção e controle do câncer no país. O montante foi reduzido em 45% e passou de R$ 175 milhões para R$ 97 milhões. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão de hoje em queda de 2,06% aos 111.716 pontos. Em dados preliminares, as perdas mais significativas na Bolsa Paulista ocorreram na Petrobras, que recuou mais de 7%. As ações foram impactadas por fatores como a queda da cotação do petróleo. Isso é resultado dos temores de recessão global em meio a indicadores negativos na Europa. O dólar teve a maior alta em um dia desde abril, subiu 2,61% e vale R$ 5,24. O euro é negociado a R$ 5,08, com valorização de 1,13%. A Polícia Federal deflagrou uma operação em Goiânia batizada de Registro Armado contra a fraude na obtenção de Certificado de Registro para Atiradores Caçadores. Os alvos são despachantes com atuação no Exército Brasileiro. A investigação indicou que o registro estaria sendo feito com documentos falsos, levando o Exército a erro. A Polícia Federal explicou que o grupo suspeito pode responder pelos crimes de falsificação, uso de documentos falsos e formação de quadrilha. Nessa primeira etapa da operação, os policiais buscam provas em computadores, celulares e documentos. E falando em arma, olha o que aconteceu ontem em Macapá. Uma criança de 3 anos pegou a pistola do pai e baleou o irmão gêmeo. Familiares encontraram um menino ferido perto da arma. O disparo atingiu a cervical da criança, que está internada em estado grave na UTI do Hospital de Emergência da capital. O pai disse à polícia que é colecionador e tirou a arma de uma sala de cofre porque ia para o clube de tiro. Ele prestou depoimento e foi liberado. E mais uma fabricante de comida para cachorro deve retirar os produtos do comércio. O Ministério da Agricultura determinou o recolhimento de alimentos como bifinhos, snacks e petiscos e outros produtos mastigáveis da marca Petitos. Com isso, são cinco empresas afetadas até agora, além da Petitos, Bassar, FVO, Peppet e Upper Dog. Ontem, a Anvisa determinou o recolhimento de produtos da marca Keixi, que fabrica alimentos para humanos, como Lamen e Axoba. Tudo é desdobramento da contaminação do propilenoglicol usado na fabricação desses produtos, que levou à morte de pelo menos 65 cães. Hoje, o advogado da Tecnoclean, que vende a substância para as fabricantes, disse em depoimento à polícia que laudos atestaram a pureza de 99% do propilenoglicol e que os representantes da empresa negaram qualquer tentativa de adulteração. Segundo Tiago Rodrigo de Faria, o produto é adquirido totalmente lacrado e passado para um terceiro sem interferências. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o médico Renato Tatagiba, acusado de deixar sequelas numa paciente depois de uma cirurgia plástica. A vítima perdeu a visão total do olho esquerdo e parcial do direito depois dessa cirurgia na barriga no ano passado. O laudo da Polícia Civil concluiu que ela teve anemia aguda e que o quadro não foi identificado por falta de assistência adequada. Renato Tatagiba aguarda o julgamento em liberdade e nega as acusações. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o homem que assediou a repórter Jéssica Dias da ESPN durante uma transmissão ao vivo por importunação sexual. Marcelo Benevide Silva deu um beijo sem autorização no rosto da jornalista no momento em que ela narrava a chegada da torcida do Flamengo do lado de fora do Maracanã no dia 7 de setembro antes da partida da semifinal da Libertadores. Ele está preso preventivamente. E o homem que agrediu a faxineira Lenirge Alves de Lima enquanto ela lavava a calçada do prédio onde trabalha, em Belo Horizonte, compareceu à delegacia, mas ficou em silêncio. Esse caso aconteceu na sexta-feira passada. Ele se aproximou de Lenirge, reclamou do uso da água para lavar a calçada, tomou a mangueira dela e ainda molhou a vítima. Lenirge tentou pegar a mangueira de volta, mas o homem puxou com mais força e ela acabou caindo no chão. Rafael assinou um termo de comparecimento em audiência judicial, mas a data não foi divulgada. A faxineira entrou na justiça com um pedido de reparação por danos morais com indenização de 60 mil reais. Agora informação sobre a guerra na Ucrânia. A Rússia iniciou aqueles referendos que têm como objetivo anexar quatro regiões ocupadas na Ucrânia. As votações sobre se as regiões devem ou não se tornar parte da Rússia começaram depois de uma contra-ofensiva ucraniana no início desse mês. Vão até terça-feira essas votações. Hoje, o exército ucraniano anunciou que libertou dos russos uma cidade em Donetsk, que fica no leste do país. Em outra região, o governador de Kharkiv disse que as autoridades ucranianas exumaram 436 corpos enterrados em uma floresta perto da cidade de Izium, que ficou sob ocupação russa por vários meses até ser retomada pelas forças de Kiev. Segundo o governador, 30 corpos têm sinais de tortura. Há corpos com uma corda em volta do corpo, com as mãos amarradas, com membros quebrados ou feridas de bala e vários homens tiveram seus órgãos genitais amputados. A comissão de inquérito da ONU sobre o conflito concluiu que o exército russo cometeu crimes de guerra. Investigadores identificaram crimes como tortura, execuções sumárias e violência sexual. E depois de dias de protestos no Irã contra a polícia dos costumes e contra a obrigatoriedade do uso do véu, nesta sexta-feira houve manifestações a favor do regime em diversas cidades do país. Os atos públicos foram convocados pelas autoridades para defender o uso do véu. O conselho encarregado de organizar os atos de hoje classificou os manifestantes que têm ido às ruas nos últimos dias como mercenários, acusando-os de insultar o Corão e o profeta Maomé, além de terem queimado mesquitas e a bandeira do Irã. Já chega a 77 o número de imigrantes mortos num naufrágio na costa da Síria. O barco zarpou do Líbano com direção à Europa e afundou no Mediterrâneo ontem. Segundo a imprensa local, aproximadamente 150 pessoas estavam a bordo. As autoridades sírias informaram que 20 sobreviventes estão internados. Equipes mantêm o trabalho de buscas na região do naufrágio. A seleção brasileira de futebol masculino venceu, nesta tarde, a seleção de Gana, no penúltimo compromisso da equipe antes da Copa do Mundo do Catar. O placar ficou em 3 a 0, com dois gols de Richarlison e um de Marquinhos. E amanhã tem a final do Brasileirão Feminino. Corinthians e Internacional disputam o título na Neoquímica Arena e a CBN vai transmitir a partir das duas da tarde. Agora é hora da Rádio Sucupira. Em Sucupira não existe fome. A narrativa política é de barulho. 33 milhões de pessoas passando fome. É mentira. É falso. O que existe é a gente procurando o que comer. Nós estamos transferindo três vezes mais recursos para os frágeis. Então, a linha de pobreza no Brasil, as famílias abaixo da linha de pobreza, que estavam em pouco acima de 5%, elas até o final do ano, elas vão para 4%. É a metade do nível mundial. Não percebe? Essa esquerda confusionista manipuleia as palavras com interesses demagogentos. Para frente, Sucupira. Fui lá, entramos lá, conversamos com o ministro. O ministro fez uma reunião lá com vários prefeitos. Disso, houve um coquetel, a gente conversou. Em política, os finalmente justificam, não obstante. Porque, muita vez, a vitória de uma causa nobre depende de muita sujeira que se faz no caminho. O prefeito é político. Ele quer tirar uma foto com o ministro. Ele quer tirar uma foto que ele está ali buscando uma solução para a sua cidade. As verbas estão sendo criteriosamente aplicadas. Existe uma proposta para te fazer isso. A gente está precisando reformar mais igrejas. E estamos precisando também construir alguns templos. O caso é ganhar todas as licitações. Aí, em troca, eu ia dar esses... Esses 100 milhões, que seria 20%. Nada, não está dinheiro no banco. Senão a gente ia ter que justificar na declaração do imposto de renda. Ah, então a gente podia fazer uma conta no nome da prefeitura, não é? Ah, isso aí ia ter sempre que justificar, né? Eles começaram a pedir dinheiro. Eles queriam 5 milhões. Que eu repassasse para eles em espécie. Queriam que eu colocasse no pneu de uma caminhonete e me mandasse para a Goiânia. Eu tenho que abrir o inquérito, coronel. É meu dever. Não, mas longe de mim sugerir que a proficiente e valentosa delegada deste cumpriu o seu dever. Mas eu acho, não obstante, que esse inquérito podia ser sigilento. Somente entre o público interno. Eu liguei para o Ailton e falei assim, olha, Ailton, o que vai acontecer agora para o pastor Ailton? Olha, a gente não vai conversar, a gente não vai falar nada sobre as nossas reuniões que a gente teve. A gente vai ficar calado e o Bolsonaro está agilizando aí para deixar como está. Todo mundo vai ficar de boca fechada. Tanto que já reservei uma grande verba para a igreja. Será toda restaurada, não é? E quando nós chegarmos aos finalmentes, então eu prestarei contas ao Tribunal de Contas. Porque todo mundo sabe que durante toda a minha carreira política, nunca entrou nesse bolso um tostão do povo. As falas do Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito, Odorico Paraguaçu, é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. A Rádio Sucupira também está disponível em podcasts. Panorama CBN Assim encerramos este Panorama CBN e também a minha jornada por aqui, nessas últimas três semanas, nas férias de Juliana Prado, que volta na segunda-feira. Hoje, tivemos trabalhos técnicos de Anderson Wendel, o Tico. Se você quiser continuar falando comigo, é só mandar mensagem para mim. Procura por Leandro Gouveia nas redes sociais, no Instagram, arroba LeRês Gouveia. Segunda-feira tem o Panorama da Manhã com Bianca Santos e depois de volta a Juliana Prado. Até a próxima, bom fim de semana. Panorama CBN As principais notícias do dia em menos de meia hora. Panorama CBN